Este musical inspirado nas mensagens das músicas dos compositores Clarence Cunningham e Gary Rawls nos dará um momento de profunda reflexão. Agora com vocês, apresentamos a cantata Vivo Está. A CIDADE NO BRASIL 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 Para cumprir Deus chamar, não temos outras razões, mas cumprir Deus chamar, chamar-nos para viver ou correr. A cumprir Deus chamar, cumprir Deus chamar, e funcionar-nos, não há um dia, o que morre no ar, pois as armas não voltam a dar. Seu chamado Deus traz, então decidimos queir, por causa do amor, pois por nosso nome, já vou.